Essa medida provisória é totalmente ilegal, ela não respeita a Constituição porque ela não poderia, uma decisão dessa natureza, ser tomada mediante um decreto com o codinome de medida provisória. Mas, ainda que fosse por iniciativa de lei, como, aliás, o presidente já o fez depois de vetar para dar satisfação, depois da pressão internacional que sofreu, já enviou projetos ainda mais violentos contra o equilíbrio ecológico da Amazônia. Agora, eu quero deixar claro, e a população brasileira está vendo, está assistindo à TV Câmara. Tem um bando de deputado que vem aqui dizer que é necessário derrubar o veto porque reduzir a área de floresta, permitir atividades produtivas, reconhecer o direito do, entre aspas, poceiro permanecer naquela terra, posto que ele já está lá há muitas décadas. Esse discurso é falacioso. Nós estamos tratando de uma grande área e estamos tratando de poucas centenas de poceiros que existem realmente. Mas, somente com a assinatura da medida, a partir de dezembro, foram muitas outras centenas de poceiros que ocuparam a área, já na expectativa da aprovação da medida provisória e a expectativa de legalizar sua posse com menos de um ano em vários casos. Porque nós estamos ainda em agosto. Acontece que os poceiros, que não sejam 300, que cheguem a mil, isso é nada diante de um território tão vasto quanto o brasileiro e uma economia tão poderosa que pode realizar reforma agrária, pode garantir terra, pode incentivar a produção, pode manter o homem do campo no campo. Afirmando um tipo de desenvolvimento econômico com equilíbrio ecológico, pode, sem destruir a floresta, sem afetar as áreas protegidas, sem destruir o equilíbrio ambiental e social. No entanto, é falacioso porque quem dá os dados, inclusive, além dos órgãos oficiais, são vários órgãos de comunicação importantes. Eu tive a oportunidade de vir a essa tribuna para ler uma página inteira de uma reportagem da Folha de São Paulo. Alguém vai dizer aqui que a Folha de São Paulo é um panfleto bolivariano de comunistas incentivado pelo Maduro? Mas na reportagem que todos aqui fizeram questão de não anunciar, mas me viram pedindo que inserisse nos anais da casa o repórter da Folha, os repórteres ameaçados de morte por um poceirinho que vai abocanhar mais de 12 mil hectares de terra, um criminoso que não tem nada de poceiro, um grileiro destruidor da floresta, que mandou a sua esposa para cá como líder dos poceiros. Ora, foi dado o nome de autoridades, até prefeitos de municípios da região que vão ser beneficiados com a legalização da terra grilada. Portanto, o acobertamento pelo Estado brasileiro, com a quiescência da Câmara, do Congresso, do crime de grilagem de terras, de ocupação de terras públicas, não só com a destruição da biodiversidade, mas com a destruição de etnias indígenas, agressão a comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais, os pescadores, os ribeirinhos. Sabe qual é o objetivo? Sabe o que queriam? Quando propunham entrar nas terras dos Tupinambá, os Mundurucu, herdeiros Tupinambá, em 16,3 mil hectares, querem entrar exatamente... na área já reconhecida pela FUNAI como pertencente aos Mundurucu, mas é necessário destruir a presença dos Mundurucu para viabilizar a primeira dos 42 monstros que querem construir na Bacia do Tapajós, a São Luís do Tapajós. É inadmissível que a dita Casa do Povo volte para destruir a dignidade do povo e a cara de pau que fala em nome de poceiros e de pequenos produtores rurais defendendo o direito dos grileiros, dos criminosos da terra. Obrigada. 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 Obrigada.